Eita, Nelore! Amanhãzinha pega a gente na estrada, enfeitada de verde. Vamos apiar na fazenda Boa Vista, do Gustavo Veloso, moço que é engenheiro agrônomo e administra três atividades. Os suínos, que nos trouxe até aqui, a pecuária e a lavoura, de soja e milho. Essas carinhas curiosas são as estrelas da propriedade. Esse é um dos galpões da propriedade. São 950 animais neste momento. Eles chegam aqui com aproximadamente 60 dias e pesando 23 quilos. Ao final de quase cinco meses, chegam a 140 quilos. Tudo entregue aqui para a região de Rio Verde e também em Uberlândia, em Minas Gerais, onde a carne é processada nas agroindústrias. Toda essa produção é enviada para o mercado externo, para a China e basicamente também para a Europa e parte absorvida no mercado interno, aqui no Brasil. Mas o mais importante dessa propriedade é que tudo é aproveitado. Os dejetos dos animais se transformam em adubo orgânico, que é colocado diretamente na lavoura de soja e também na pecuária. O ciclo todo começa no galpão. Os dejetos dos suínos vão para esses lagos, vira fertilizante natural para esse mundão de soja, 1.100 hectares. E para a pastagem, aí já são 200 hectares. A gente usa o dejeto suíno, o dejeto orgânico, tanto na agricultura, a gente reduz inclusive até quase 50% na agricultura. E nas pastagens praticamente a gente não utiliza adubo químico, 100% adubo orgânico via dejeto suíno. O rebanho do município de Rio Verde, que já foi de 780 mil cabeças, caiu para 428 mil. A perda de 35% se deu no período de 2013 a 2021, mas a rentabilidade se manteve aqui na região. Pelo menos para o Gustavo, que entrega a produção para a indústria. Lote fechado. Em três anos, aumentou o rebanho de 3 mil para 11 mil cabeças. Aqui tudo é tecnificado. Alimentação dosada e balanceada no computador do Alex. Coisa chique que evita gastos desnecessários. Praticamente a máquina faz o serviço completo, sabe? Faz o trato, a gente acompanha só para medicar, sabe? Ver um animal que não vai no coxo. O animal que não vai no coxo precisa de uma medicação correta. A Vanessa, a esposa do Alex, faz parte do manejo. Um amor pelos animais, é... Isso faz com que a moça se afaste até de um prato de torresmo. A gente aqui mesmo em casa não consome carne de suíno. Vai no mercado e não compra. Você não consegue? Não, eu consigo. Você mexe todo dia com o bichinho, passa a mão. E às vezes ele sai, a gente corre atrás para poder pôr para dentro de novo. Você acaba sendo... A gente trabalha com amor, né? A gente tem que fazer o que gosta, né? A preocupação do Gustavo é com o futuro. É que a China, principal produtor de suínos e comprador do Brasil, vem se recuperando porque conseguiu vencer a PSA, Peste Suína Africana, no seu rebanho. A China começou a estabilizar a sua produção. Isso para nós é uma dificuldade, é um entrave, porque fica a cargo das indústrias buscarem novas fronteiras, novos países para alocar essa produção excedente que a China não vai absorver nos próximos anos, né? As precauções do patrão Gustavo, por enquanto, estão fora da linha de ação do Alex. É, nessa salinha aqui, ele segue eficiente e otimista. A pessoa pode até achar, mas não é qualquer um espírito de porco que cuida disso não, né? Não, não, não é qualquer um não. Tem que ter um conhecimento do bastante aprimorado, né? Vamos dizer assim.